Fatobrivers, o vídeo de hoje é sobre 5 SUVs automáticos que vocês podem comprar até 50 mil reais, tá? Então, pessoal, eu pensei em alguns carros que se consegue comprar, é claro que é um perfil que varia bastante, né? Tem gente que gosta mais de desempenho, tem gente que gosta mais de espaço interno, tem gente que gosta mais de um carro que é pra família, tem gente que gosta mais de um carro que seja um pouco mais valente aí para terrenos diferentes. Mas a lista vai começar agora, então, pessoal, lembrando que não necessariamente esses carros são dicas de compra, aqui do canal, mas são 5 SUVs automáticos que vocês podem comprar até 50 mil, vou comentar sobre cada um deles, tá? Com vocês. Primeiro SUV automático para comprar até 50 mil reais é um dos poucos dessa lista que eu realmente gostei, que é um Outlander 3.0 V6 4x4 2013, tá? O Outlander, pessoal, ele está com uma FIPE, antes que vocês reclamem, de 56.492 reais. Mas eu duvido, eu duvido que não tire esse carro aí por 50 mil reais. Ainda mais com essa história do corona agora, que todo mundo sabe que a economia vai estar em uma situação bem difícil e vai ter muita gente precisando de dinheiro. O cara que tem uma Outlander 2013 V6 não está com tanta facilidade não de vender esse carro, tá? Então, V6 3.0, 240 cavalos, pessoal. Na época, esse carro custava mais de 130 mil reais. Era um carro bem legal, eu lembro que ele tinha, inclusive, o emblema GT na frente. Eu gostava muito desse Outlander quando ele foi lançado. E ainda 4x4 V6 não deve dar problema algum aí para quem quer enfrentar alguma duna ou quem é em algum local de um acesso um pouco mais difícil. Além, é claro, de ser um carro japonês que não estraga nunca, né? Então, é claro, ele pode ter alguma peça que seja um pouco mais cara, mas eu vi relatos de donos de Outlander que conseguiram peças para Outlander no mercado livre a um custo bem acessível. Então, esse aqui é o primeiro carro da lista de SUVs automáticos até 50 mil reais, ou seja, pode colocar a família inteira dentro do carro, tem bastante espaço interno e tem um desempenho que é muito bom. Então, é o único, praticamente, dessa lista aí que a gente está trazendo que é realmente um SUV top driver, tá? Agora, se preparem porque o perfil, ele vai mudar bastante. O segundo carro aqui que vocês podem comprar, SUV automático, é um Duster Dynamic 2.0 2017. Já subimos bastante o ano, né? Um Duster Dynamic 2017 está custando 54 mil 120 reais. Isso é a FIP. FIP, pessoal, lembrem que é muito difícil nesses carros aí mais de nicho conseguir a FIP ainda mais em tempos como esse. Pode pagar 50 mil reais que está muito bem pago nesse carro. A concessionária normalmente paga 75% a 85% da tabela FIP. Se disser que está pagando 100% da tabela FIP, é caô brabo. Não é verdade, isso aí é porque o concessionor brasileiro gosta de ser iludido, gosta de ouvir mais na avaliação do seu carro. Isso, na verdade, é porque eles estão deixando de dar margem lá no valor final do carro, zero quilômetro. O Duster Dynamic, pessoal, ele tem um ponto muito positivo, que é, claro, além de ser 2017 e já pegar uma quilometragem interessante, baixa quilometragem, baixo uso, ele tem um porta-masca muito grande de 475 litros. Então é um motor 2.0 de 142 cavalos. Lembrando, normalmente eu não recomendaria Duster porque tem um acabamento muito fraco nas laterais. Mas aqui eu tenho que me atentar, eu tenho que me ater ao que o vídeo se propõe. SUV automático abaixo de 50 mil reais. Vamos para o terceiro, então. O terceiro é o Jurássico, que a gente não entende como ficou tanto tempo sendo vendido e ainda assim tinha a pessoa que queria o carro, que era o Tucson GLS 2.0 automático 2017. 52.993 é a FIP dele. O porta-masca é de 340 litros, ainda que a montadora dizia que tinha 525. Tem gente que diz que é 525, tem gente que diz que é 340. Eu confio mais nas fontes que falaram que era 340. Mas detalhe, é um automático de 4 marchas. Quando ele era vendido em 2017, eu já achava um absurdo, eu já achava ridículo estarem vendendo esse carro. Porque ele custava lá seus 70 e poucos mil reais e queria competir com o HR-V da vida. Então não tinha comparação HR-V Renegade com esse negócio ultrapassado. Porém, agora o papo mudou. Agora a gente está considerando ele semi-novo. A gente está considerando ele para um perfil de pessoa que queira um SUV para a família, queira espaço interno, queira porta-masca, queira andar em uma posição mais alta. E daí sim muda o papo. A gente tem que, nesses casos, deixar um pouco de ficar pensando só em motor, só em tecnologia. E considerar também que por 50 mil reais a gente pega um carro, 0 km de entrada. E tem gente que precisa de espaço e valoriza muito ter um SUV, ainda que ele seja bem jurássico, bem ultrapassado. Câmbio de quatro marchas que bebe que nem um Dodge. Vamos agora para o quarto aqui da lista, que é um Pajero TR4. Pessoal, eu tive que fazer essa lista aqui porque o pessoal estava me pedindo. Mas assim, Pajero TR4 4x4 2015. Eu sei que tem muito inscrito aí nosso que vai abrir a boca agora e vai dizer assim, cara, o que você está falando? O que você está nos indicando esses casos? Mas assim, agora defendendo um pouco o TR4. Ele é praticamente o único dessa lista, junto com o Outlander, que tem atração 4x4. Tem pessoas que, para elas, é muito importante isso. Pessoas que surfam, que é noite kitesurf, que fazem trilha. Então, pode ser um carro legal. Motor 2.0, 131 cv. É um motor já bem mais antigo e tudo mais. Mas tem um porta-más de 500 litros. É um carro desse aí, que a FIPE S52413 sai certamente por 45 em um 2015. Então, é um carro valente. É um carro que vai sim atender muito bem a quem precisa desse tipo de carro. Quinto carro agora, pessoal, é... Agora não é mais nada valente. Agora virou SV de shopping. É um Peugeot 2008 Alure 1.6 automático. 2018 já começa a ser um pouco mais novo. Por que eu estou falando desse carro, pessoal? Porque tem família que precisa de espaço. E esse é um carro bem novo, 2018. Imagina, a gente está em 2020. O carro tem 3 anos de garantia. 2018, 2019, 2020. Ainda tem, dependendo de alguns aí, ainda vai estar dentro da garantia. Vai ter um câmbio manco? Vai. Vai ter um câmbio bem manco. Vai dar pouco? Vai. Vai gastar bastante? Vai. Vai provavelmente ter problema elétrico? Também vai. Mas vai estar dentro da garantia. Vai ser um carro que eu gostei da dirigibilidade dele. Eu fiquei com 1.6 automático já. Gero de 6 marchas. Mas eu gostei, pessoal. Eu gostei do carro. Quando eu estava com ele. Bate-panela, sim. O nosso tinha 2 mil quilômetros e estava fazendo barulho no porta-malas. Mas, ainda assim, é um carro de bom custo-benefício. Isso é inegável. Ele desvalorizou bastante. Na época, ele era vendido um novo, pessoal. Um novo desse aí. Ele custa R$ 69.990. Então, menos de R$ 50 mil em 2018. É bem interessante. E o porta-malas dele tem 402 litros. Os bancos traseiros rebatem. Ele tem um bom espaço interno, sim. A gente tem que ser justo com esses carros. Lembrando o perfil desse vídeo. E agora, pessoal. Na verdade, eu já estou chegando num sexto carro. Que é um bônus aí para vocês. Eu falei da Outlander. Eu falei do Duster. Lembrando. Falei da Outlander V6. Muito massa. 4x4. 3.0. Eu falei da Duster Dynamic. É um carro forte. Um carro para quem é sem frescura. Bota a tralha dentro. Não estraga. Apesar de ter um acabamento ruim. Eu falei do Tucson GLS. Jurássico. Eu ficava inconformado com ele. Mas chegou um momento, então. Que ele passa a fazer sentido para um determinado perfil de pessoa. Não estou tirando sarro. Estou falando a verdade. Tem gente que realmente trabalha carregando coisa. Tem uma família grande. Precisa viajar. Não se importa tanto com consumo. Não se importa tanto com tecnologia. O Pagetro TR4 também vai ter nenhum perfil específico de pessoas. De até um 4x4. 2015. E o Peugeot 2008. A Lua. Ele tem espaço interno. E é bem novo. 2018. Vamos para o último, então. Agora. EcoSport SE 1.6 2017. A tabela dele é 53.754 reais. E o porta-masa é de 362 litros. Eu tenho muita reclamação, pessoal. De carros. De ex-proprietários de EcoSport. Com relação ao seu espaço interno. Porque eles falam que não gostaram do espaço interno. Mas esse tem até um custo-benefício na época interessante. Ele custa aí. Seu 53 mil reais. Vai comprar por 45. Mais ou menos. Tem um motor 1.6. De 115 cavalos. Já saiu de linha esse 1.6. Agora é 1.5 de 3 cilindros. Mais tecnológico. Mais econômico. Mas então essa foi. Eu já dei um bônus aí para vocês. Se algum de vocês aí achou que algum desses carros é totalmente sem sentido. Ainda que seja o seu perfil de busca. Eu dei aí um sexto carro de brinde para vocês que eu consegui pensar. Comentem para a gente, pessoal, o que acharam nesse vídeo. Foi o seguinte. Eu normalmente posso ficar muito pensando em o que eu recomendaria. O que eu compraria. Porque esse não é meu perfil atualmente. Eu não preciso de espaço. Eu acho que algumas vezes vale a pena a gente segurar um pouco em uma categoria inferior. Para só ir para o SUV quando for em uma faixa específica. Mas também é importante a gente ter isso aí. Vocês têm que estar atentos ao que o dinheiro compra. Não dá para ficar só nessa de menos de 50 mil eu não compro nada. Não. Compra sim. Tem carros bem interessantes aí. Se a gente for pensar em um perfil de família. E que está sempre viajando com a família. Para se comprar. Bom espaço interno. O consumo deles na maioria é bem ruim. Mas carros bem práticos para o dia a dia. Que na época custavam muito caro. Então se gostaram do vídeo. Clique no like. Comente o que acharam. A gente pode fazer mais vídeos como esse. Para a gente diversificar um pouco o perfil dos top drivers. Para a gente também. Mesmo que o top driver seja aquela pessoa. Que está sempre buscando o melhor custo-benefício. Indicar a categoria. Também. E que seja uma pessoa crítica como mecânica. Também saber o que o dinheiro compra. Ficar bem ligado nisso. Então se inscrevam no canal. Nos sigam lá no Instagram. E é isso aí pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu.